E aí, garçom, como é que tá as coisas? Tá indo bem, eu tava lá em Calambo, chegando agora. Vem de helicóptero ou não? Não, vim mesmo, na nave. E aí? Eu acho que dá pra nem fazer um trabalho agora, viu, nós dois? Vai só correria. Nós dois, nós começamos juntos nesse peguinho muito velho. Vamos conversar essa semana? Eu sei. Eu vou viajar amanhã. Eu queria tentar contigo, mas tem como nós ganhamos no primeiro turno. Sabe por quê que tem? Porque o pessoal tá com medo de mais portugueses ganhar, entendeu? Tá todo mundo votando pra quem tem uma chancinha. Esse aí tá vindo pra nós. E agora essa pesquisa é real? É, agora... Não, é real. Não, a dele. A dele. Ele em segundo. É. É? Você lembra que eu tava em... Eu em primeiro, Mariana Poliguesa em segundo, Mariana em terceiro, lá? Você lembra? Mas agora a Mariana tá em quinta, pô. Mas é... É isso mesmo. Mas é muito perto, né? Falou 10 mil casos. Fiquei eu fazer 10 mil casos. Agora eu fiquei chateado que eu tô com 1% só. Ô, Mariana, aqui pra nós, você não tá fazendo campanha. Você levou um golpe no meio da viagem. Tô correndo, tô andando, né? Não, não é. Infelizmente, a tua campanha caiu em função do golpe que você levou. Né? Eu tenho uma pesquisa ali no meu carro. Os eleitores que votam em você. Digo em todos nós, né? E o seu. Porque tem bom projeto. Porque é o melhor... Por que voto no Mário Sérgio? Tem que votar em todos. O melhor... Os melhores projetos. Bom projeto. Então, se você tivesse conseguido manter ela no começo, tivesse dado aquela queda com Jorge, o Roberto Sobrino tivesse se colocado numa situação complicada pra Fátima que ele subir, entendeu? Ir lá. Ele mesmo ir lá no Ministério Público, denunciar indiretamente. Entendeu? Aí... Aí tem muitos... É muito corrupto, muito corrupto. Por que não vota? Por que não vota em mim? Mentiroso, é... É... Promete demais. Por quê? Porque... É... Não vai ser um bom prefeito, arrogante... Por quê? E o meu discurso meu, tá bom? Meu discurso? Você tá doido. Se eu tivesse o seu discurso, eu já tava com 35. Se tivesse um dinheirinho, eu tava incomodando? Não, tava. Não, junto. Junto comigo. Junto comigo. É o cara que o povo que fala que vota, vota porque tem projeto, assim, sabe? Aí, ó. Aí deu muito corrupto, corrupto, corrupto na... Por que não vota em nós? Entendeu? Por quê? Porque o negócio entrou aqui, o Roberto Sobrino conseguiu lascar. Então, eu acho assim, como infelizmente aconteceu isso, eu acho que nós temos que ser inteligente Agora, vamos ver se salvamos os dedos. Vem? Estamos. Tudo bem? Olha aqui, Gui. Oi, Gui. Oi, Gui. Oi, Gui. Oi, Gui. Vamos ver se salvamos os dedos, pô. Você é um cara inteligente, é meu amigo. Porque quando nós trabalhávamos, você não tem mancha, entendeu? Você não tava naquela porra, naquela induba ali, aconteceu aquela barulheira e tudo. Caçom. Caçom, primeiro, vai.